O que é a síndrome de Jogren? A síndrome de Jogren é uma doença autoimune que se caracteriza principalmente pela manifestação de secura nos nossos olhos e na boca e ela está associada à presença de autoanticorpos ou sinais de inflamação glandular. Algumas células brancas, chamadas de linfócitos, elas invadem vários órgãos de nossa glândula, principalmente aquelas das nossas lágrimas e da nossa saliva, produzindo assim um processo inflamatório que acaba prejudicando assim e impedindo essas funções normais. Se uma pessoa apresenta o olho seco ou a boca seca, ela deve ser avaliada para as possíveis causas desses sintomas. Medicamentos, inclusive usados para tratamento da pressão alta, depressão, resfriados e alergias, infecções e outros problemas oculares também podem causar esses mesmos sintomas. Será necessário a avaliação de um médico ou oftalmologista para ele determinar se realmente há falta de lágrimas e sinais de inflamação na córnea em decorrência dessa secura. Se essas alterações se confirmarem, realmente se elas se confirmarem, aí então a pessoa ou paciente deve ser encaminhado a um reumatologista para fazer uma avaliação desse diagnóstico da síndrome de Jogren. As pessoas com essa síndrome também podem apresentar secura na pele, no nariz e até na vagina. Pode apresentar um cansaço, astralgia e artritis. Além disso, outros órgãos do corpo, como os nossos rins, os nossos pulmões, os vasos, fígado, pâncreas e o cérebro também podem ser afetados. Essa doença, gente, é mais comum nas mulheres de meia idade, mas também pode ocorrer nos homens e em qualquer idade. Para a confirmação do diagnóstico, além de todos os sintomas que eu falei, você tem que apresentar alterações laboratoriais, ou seja, tem que ter algumas alterações no exame de sangue, seja na radiografia e na anatomia patológica, que seja a biópsia das glândulas salivares, seja o menores, feitas do lábio, ou medicina nuclear, cintilografia das glândulas parótidas. A síndrome de Jogern primária também ocorre de uma forma isolada, sem presença de outro ou até mesmo de outra doença autoimune. No caso da síndrome de Jogern secundária, ela ocorre quando os sintomas são acompanhados de outra doença autoimune, como, por exemplo, a nossa artrite reumatoide, o lúpus, ou a estrodemia também. Em relação ao tratamento, ainda não existe uma cura, óbvio, definitiva, mas a doença, mas o diagnóstico e intervenções precoces podem melhorar muito e muito prognóstico. O tipo de tratamento vai depender muito dos sintomas, que podem ser bastante variados, né, e da sua gravidade também. No caso das pessoas somente apresentarem secura nos olhos e boca, eventualmente poderão ser utilizadas aí como tratamento às lágrimas artificiais e substituídos aí da saliva. Remédios anti-inflamatórios, corticoides ou imunossupressores pode ser utilizado quando houver manifestações mais graves, objetivando uma melhora da inflamação e evitando, óbvio, as sequelas. Você gostou desse conteúdo? Olha, eu agradeço muito se você deixar o seu like, se você comentar e se você compartilhar esse vídeo. Tá vendo a primeira vez? Se inscreva aqui no Artrite Rematório de Muita Lenda Juntas. Eu sou a Renata e sejam todos bem-vindos ao canal. Espero que vocês estejam super bem com a graça de Deus. Lembrando que o Artrite tem rede social. A gente também tem um grupo de apoio no WhatsApp. Tá tudo aqui na descrição do vídeo, onde você pode ir lá acessar e participar também. Como todo final do vídeo, eu leio os comentários. Então, se você tá comentando que eu já agradeço, eu vou ler o seu comentário no final do vídeo. Então, vamos ver se tem mais comentários? Que eu tenho certeza que tem. Vamos ver aqui no vídeo... Deixa eu abrir. No vídeo Leocócitos, valor normal, que é... A Rafaela Nascimento de Azevedo falou o que significa Leocócitos 1000ml. Isso depende muito, Rafa, do seu histórico clínico, tá? É somente o seu médico que vai poder ver essa avaliação em relação a esse 1000ml. Tá bom, Rafa? Um beijo pra você e obrigada por comentar aqui, tá? Vamos ver mais um. Um beijo pra minha amiga Nivanete Brandão, que ela comentou no vídeo Medicamentos Biológicos. Beijo, minha amiga querida. Um beijo pra você. Vamos ver aqui mais um no vídeo Dor do Lado Direito da Barriga. A Eló, acho que é Eló, Eló, espero que eu esteja falando certo o seu nome, tá? Eló Vitória, Eló Vitória, eu acho. Ela falou muito obrigada pelo vídeo. Um beijo pra você. Eu que agradeço de coração aí por ter te ajudado de alguma maneira, né? E é isso, gente. Agradeço mais uma vez a todos vocês. Lembrando que é vídeo todo dia. Se tá vendo a primeira vez, se inscreva, pra você não perder na informação importante. Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. Até o próximo Artrite Rematóide. Muita lenda juntos. Tchau, tchau. 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 Tchau.